Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sancho e nós vamos bater um papo aqui. Você sabe que tem o uso campeão judicial, aquele feito no Poder Judiciário, através de petição inicial, uma petição, e tem o uso campeão via requerimento, que é feito por escritura pública no tabelão de notas e depois é levado a registro. Nós sabemos que nós tivemos uma mudança no passado no cartório. Então, quando o sujeito era notificado e não respondia, isso impossibilitava, sim, a continuidade no procedimento extrajudicial. Com a resolução nova, o Conselho Nacional de Justiça, o entendimento jurisprudencial, hoje, quando notificado o confrontante ou alguém, e esse confrontante não traz a resposta, não se manifesta em relação à notificação, o procedimento de uso campeão pode, na esfera administrativa, pode ser dado à continuidade. Então, tema importante e tema relevante. Quero dizer a você que notificação é no âmbito administrativo, hein? Citação no âmbito judicial. Então, fique atento, não confunda para não atrapalhar o seu cliente. Um abraço e até a próxima aula.